O ministro de infraestrutura, ele esteve hoje pela manhã em Goiânia e ele vai começar as obras para melhorar o tráfego nas rodovias goianas dentre essas obras, os anéis viários de Goiânia, Aparecida e de Jatai. Olá meus amigos, estamos aqui em Goiânia junto com o ministro Tarcísio tendo a oportunidade de inaugurar uma obra importante aqui no anel viário de Aparecida de Goiânia e tratando também de temas importantíssimos como a futura concessão da BR-060-364 no trecho que sai de Jatai, Mineiros, vai até Rondonópolis 452 e vai incluir também o anel viário de Goiânia. Essa é uma concessão importantíssima que o ministro já se prontificou a priorizar no BNDES Nós temos outros pleitos também que eu tenho trazido ao Tarcísio que tem sido muito atencioso em relação ao nosso estado como a questão do anel viário de Jatai, a ponte sobre o Rio Claro e também o viaduto do Recanto do Sol de Anápolis e uma obra que é necessária fazer ali perto da Universidade Federal de Jatai para impedir os atropelamentos que têm acontecido. Então Tarcísio, mais uma vez muito obrigado, o orgulho que eu tenho de ser seu colega de Câmara, concurso de Construtoria Legislativa e vê-lo tão bem, ajudando o presidente Bolsonaro a tocar no nosso país. É isso aí, deputado Vitor Hugo, é uma alegria estar aqui abrindo essa importante obra, entregando para a população esse anel de Goiânia que está ligando a 060-153 aqui em Aparecida é fundamental para nós aquilo que vai acontecer então estamos estudando a concessão da 364-060-452 lá nós estamos dando uma solução para o anel de Goiânia então vamos fazer a previsão, aquilo que não aconteceu na concessão passada vai acontecer nessa, isso está sendo priorizado estamos estudando também uma solução para o acesso à Universidade Federal de Jatai para aumentar a quantidade de segurança uma intervenção que nós vamos fazer provavelmente com demite, rapidamente é o viaduto do Recanto do Sol lá no 053 para garantir o acesso a localidades que estão separadas pela rodovia na cidade de Anápolis e já estamos estudando e devemos fazer a nova licitação no início do ano que vem para o contorno de Jatai dando prioridade para a ponte do Rio Claro vamos fazer com que aquele contorno de Jatai tenha realmente funcionalidade então esse trabalho conjunto do Executivo Federal do governo do presidente Bolsonaro com a bancada de Goiás que está apontando recurso é um trabalho que vai dar muito certo